Passarinho da Campina Você canta por prazer, eu canto para não chorar Você canta por prazer, eu canto para não chorar Ai, 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 ai Passarinho da Campina voa para muito além Se encontrar o meu amor, diga que eu estou triste sem ninguém Diga a ele que regresse aos meus braços, por favor Espero ele voltar para acalmar a minha dor Espero ele voltar para acalmar a minha dor Ai, 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 ai Oh, 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 la, 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 la Masarinho da Campina, boa para muito além Se encontrar o meu amor, diga que eu estou triste sem ninguém Diga a ele que regresse aos meus braços, por favor Espero ele voltar para acalmar a minha dor Espero ele voltar para acalmar a minha dor Oh, 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 la, 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 la Ai, 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 ai Obrigado.